O acidente aconteceu ao lado do terminal Novo Mundo. Valdo Ferreira dos Santos, de 49 anos, era cadeirante. Ele tentava atravessar a rua fora da faixa de pedestres quando foi atropelado por um ônibus. Era por volta de 7 horas da noite, horário de movimento, aqui no terminal, quando aconteceu o acidente. O motorista do ônibus saía do terminal para levar o ônibus que estava vazio para a garagem. Ele fez essa curva na rotatória e não viu o Valdo, que estava atravessando, e acabou atropelando o cadeirante. Segundo a informação, tinha outro veículo na frente, outro coletivo, e o cadeirante entrou entre os dois veículos, no momento que foi atropelado pelo ônibus que vinha a retaguarda. Daniel, que conhecia o Valdo, viu quando tudo aconteceu. Toda vez ele sempre atravessou aqui. Aí todos os motoristas paravam para ele. Aí esse único aí que foi o que não parou para ele. Não sei o porquê, né, que não parou para ele. Aí ele passava aqui direto aqui, aí ele foi atravessar, aí o motorista parou para ele, né, buzinou para ele. Ele atravessou, ele não passou. Enquanto ele passou, ele atravessou, o motorista pegou ele, saiu arrastando ele ainda. O cadeirante morava a poucos metros do terminal e voltava para casa quando aconteceu o acidente. Ele chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu ao impacto e morreu no local. O motorista do ônibus fez testes de bafômetro e o resultado deu negativo. Ele já foi submetido ao teste do etnômetro, o resultado deu negativo. A habilitação dele está em cinco anos em dia, né. Agora vai ser feito levantamentos periciais no local, a polícia técnica científica, que vai determinar a causa do acidente. Valdo era muito conhecido no bairro e querido por todos. Estava sempre próximo ao terminal de ônibus, vendendo balas e distribuindo panfletos. Sempre andou sozinho. Aí aqui mesmo ele pediu ajuda para nós, nós ajudávamos ele a atravessar, subir, descer. Nós sempre ajudamos ele. Eu mesmo sou um amigo dele, próximo dele mesmo, não sou amigo da família, mas muito amigo dele, sim. Ele era conhecido os próprios motoristas, então? É, todos os motoristas aqui conheciam ele. Por isso que parava para ele, como conheci ele, né, e como ele é cadeirante aí, todo mundo ajudava ele aí, nós aqui, todo mundo ajudava ele. Obrigado. Obrigado.